O que faz um luthier e qual a sua importância para os dias atuais? O termo luthier deriva de francês Luc, que significa laude. Ele dá nome ao profissional especializado em construir instrumentos de corta. Tudo feito de forma artesanal, uma. Tratase de uma das profissões mais antigas e que já está em extinção, mas que muita gente não conhece. Em Derezópolis existem alguns profissionais de reconhecimento no mercado de instrumentos musicais. Começamos essa série conhecendo o trabalho de Paulo Roberto, profissional há mais de dez anos, construindo violões clássicos, cavacos, bandolins e violinos. Agora, gostei desse captador, né? Eu tenho um com fichima mesmo e... É um pouquinho diferente, mas esse aqui não fica muito para trás, não. Não é? Não é? É isso. O dedo é isso. O dedo é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.